O viveiro telhadinho Malha Fina tem teto plástico colorido e design diferenciado. Para pássaros de pequeno porte, de bico fino ou torto. Canários, periquitos e exóticos de porte similar. Teto plástico com visual moderno que decora o ambiente. Equipado com poleiros plásticos de diferentes grossuras e um pequeno galho natural de árvore para que os pássaros pousem com seus pés em variadas angulações, prevenindo contra doenças em suas articulações e musculaturas. Comedoros diferenciados, produzidos em acrílico de fácil higienização, com mini poleiro. Possui porta frontal e lateral, tipo guilhotina, com trava para acesso ao seu interior. Possui ainda porta para colocação de banheira externa. Ao fundo, grade de piso removível e bandeja plástica coletora, lavável e em cores variadas. Malha com espaçamento de 15 milímetros. O corpo do viveiro é formado com peças em arame diâmetro 4,2 milímetros e 2,1 milímetros, soldados entre si. Estrutura tubular com peças de 5 oitavo, resultando em um produto robusto de alta qualidade. Possui prateleira aramada na parte de baixo. Fino acabamento com pintura epóxia tóxica. Rodinhas plásticas facilitam a locomoção e a limpeza ao redor. www.fino.com.br